O que é o meu rosto? E depois tem aqui na zona T, que é a testa, nariz e queixo, tem a zona com tendência a ser oleosa. Apesar da minha pele ser oleosa, eu tenho muito cuidado com a hidratação, especialmente com os cremes de hidratação que eu coloco na minha pele. Porquê? Porque as peles oleosas, muitas pessoas têm ideia, como têm a pele oleosa, que não vão colocar nenhum creme de hidratação no seu rosto. É um erro crasso, porque se a nossa pele não for hidratada, ela vai produzir ainda mais oleosidade e vai ficar muito desequilibrada. Portanto, convém usarem um creme hidratante especificamente para o vosso tipo de pele, no meu caso oleosa. E normalmente para a pele oleosa os cremes são um pouco mais aguados. Às vezes nem sempre há cremes de peles oleosas um pouco mais espessos. Mas é importante utilizarem para que o equilíbrio fique realmente reposto. É importante também beber água, coisa que eu não faço, mas é uma coisa que eu gostava de começar a ter cuidado, é realmente de beber água, porque é muito importante. Eu vou então, eu hoje trago-vos uma máquina de limpeza, que eu já tinha mostrado no meu vídeo de compras anterior, compras e recebidos. Mas então eu achei por bem mostrar-vos mais ou menos aquilo que eu uso. Há um outro produto que eu possa não utilizar tanto, mas estes que eu tenho aqui são os que eu utilizo mais. Então eu vou começar por vos falar da limpeza que eu faço do meu rosto. Portanto, eu diariamente limpo o rosto normalmente com uma esponjinha destas aqui, onde eu gosto muito de usar sabonetes para rosto. Ou normalmente coloco aqui o sabonete e depois limpo todo o rosto. Ou então estas, que eu também gosto muito, que são bastante macias. Isto é uma alga, portanto a esponja está rija, como vocês podem perceber. Depois de demolharem na água ela fica super macia, super moldável. Portanto, e para um rosto sensível é o mais indicado. Portanto, é assim que eu limpo o rosto. Tenho também uma escovinha, que esta, não sei se é da Sephora, tem esta escovinha que é assim. Que também dá muito jeito, vocês metem aqui o vosso chá de limpeza ou passam assim no sabonete e limpam o rosto. E realmente já vai dar assim uma limpeza razoável. Há uns tempos atrás, há um ano ou dois, comprei esta máquina na Natura, que eu gostei. As espilhas já não estão a funcionar, eu é raro a usar, usei só algumas vezes. Só como é tão pequena, como a escova é tão pequena que me chateou e eu deixei de utilizar. Ela é de pilhas, colocam aqui as pilhas e depois era somente ligar aqui e pronto, é para cima. Afinal está a funcionar. E ela faz uma limpeza, só como ela é muito pequena eu cansei-me e não uso-se tanto. Normalmente estas escovinhas trazem estes acessórios para limpeza, como este, que é mesmo uma esponja. Depois traz estes que... Oi! Vou mostrar um parecido. Depois traz estes que também fazem uma limpeza profunda e ajudam a esfoliar. O Caio era este, que também ajuda a fazer uma massagem. Portanto, é sempre bom. Eu gostei da máquina, mas lá está. Como os discos são muito... Como a escova é muito pequena, acabo por não ter muita paciência para fazer a limpeza. Às vezes o que eu costumo fazer é misturar um esfoliante com o sabão de limpeza. Eu neste momento estou a usar este. Ele é para o corpo, é da Oriflame. Eu já vos tinha mostrado num vídeo de Open Box Salvo R, da Oriflame. Ele é para o corpo. Cheira muito bem e eu gosto dele. Mas no corpo ele não faz absolutamente nada. No rosto eu confesso que às vezes misturo grãos de açúcar. Porque eu acho que ele é gentil demais. Se calhar isto é para peles sensíveis, apesar de aqui não dizer nada. Então eu costumo às vezes misturar e ajuda já a fazer uma esfoliação. Depois, de tónico, eu estou a usar este de Algoderme. Eu gosto muito dele. É para todos os tipos de pele. Aquilo que eu às vezes faço, como ele é bastante concentrado, eu costumo misturar com a água de rosas. E ponho naqueles potezinhos de polvorizar e ponho no rosto. E depois passo um algodão destes assim. Destes assim de disco. Se eu acho que eu gosto mais, os outros deitam um imenso pelo. E após a tonificação, aquilo que eu costumo fazer, dependendo do tratamento que eu tive a fazer, é aquilo que eu utilizo. Vocês sabem que eu ultimamente tenho estado a usar o PMD, que é um pequeno eletrodoméstico de microdermobrasão, que ajuda a fazer uma esfoliação mais profunda. Eu quando utilizo este produto, eu a seguir meto Bepantene Plus, porque este creme ajuda a pele a regenerar e também hidrata bastante. Portanto, é aquilo que eu às vezes utilizo. Gosto também de utilizar, se for para a rua, se bem que quando eu faço estes tipos de tratamentos, tanto limpeza não, mas mais com o PMD, é aquilo que eu vos aconselho. Sempre que fizerem uma esfoliação, tentem fazer ao final do dia, para que depois fiquem aquelas horas sem exposição solar. Mesmo assim, no dia a seguir, aquilo que eu utilizo, varia entre um e outro. Ou é, este produto, que vocês podem encontrar nas farmácias, eu vou deixar o link do meu, para vocês poderem comprar se quiserem. Portanto, ele é de 100. Ou então, utilizo este, também vou deixar o link da SkinCeuticals, que este aqui é de 50. E funciona como um primer e é excelente para quem usa maquiagem. Pronto, são os dois produtos que eu costumo utilizar no dia a seguir, após fazer aquela tal esfoliação. Quando tenho a pele muito oleosa, costumo utilizar este creme, é um gel matificante da Bruno Vassari. E este creme é milagroso, porque naqueles dias de calor eu fico mesmo com muita oleosidade, especialmente aqui nesta zona. Parece que os pós ficam demasiado abertos, e realmente fico com muita oleosidade. É este creme que eu ponho, que é um gel, e de facto a pele aguenta muito, muito bem. Aquilo também que eu costumo utilizar, são estes dois cremes da Body Shop, de aloe. Este é de dia e este é de noite. Portanto, o de dia é muito levezinho, é para peles indicadas mistas ou oleosas, e o de noite é um bocadinho mais espesso. Se tiver alguma borbulha chata, aquilo que eu utilizo é este produto, que é o Dallacin T. Vocês podem encontrar nas farmácias. É um produto relativamente barato, 4 euros, salvo erro, por aí 5 euros. E ele funciona... Eu já vos mostrei há uns tempos atrás. Ele tem esta esponjinha. Vamos... Tenho aqui uma borbulha. Vocês passam aqui, e ele vai secar a borbulha muito, muito rápido. Se a borbulha já tivesse sido espremida, ele arde um bocadinho, mas não aconselho exprimir em borbulhas, aconselho a tentar em tratar, porque depois a borbulha pode infetar. Portanto, é aquilo que eu costumo fazer em mim, é evitar ao máximo mexer nas borbulhas. É ter o rosto bem limpo, bem hidratado, e depois a seguir colocar em um produto deste género. Creme de olhos. Não utilizo todos os dias, confesso, mas tento. E aquilo que eu ponho é este, que é da Oriflam. Às vezes, o creme que eu utilizo de noite, em detrimento dos dedos da Body Shop que eu vos mostrei, é este também da Oriflam, Aqua Hitman. E ele já está mesmo no fim. Já está mesmo a acabar. E o meu creme de rosto que eu tenho usado já, há tantos, tantos meses, e ele parece que nunca mais acaba, é o da Algoderme Anti-idade. Fotocorretor. E deixa a pele sem linhas de expressão. E pronto. É assim. Eu já o tenho há tanto tempo. E ele está mesmo a acabar. Eu já o tenho há muito tempo. Eu fiz um vídeo, há uns tempos atrás, e um posto no blog, sobre produtos biológicos. E foi na altura que eu os tive. Portanto, já o tenho há bastante tempo. E a validade é 6 meses. Portanto, deve estar mesmo a rondar os 6 meses. Agora, a minha nova aliada para limpeza de rosto, é uma máquina que eu vos mostrei no meu último vídeo, de compras e recebidos, que permite fazer uma limpeza profunda à nossa pele. Portanto, ela é assim. Vocês já devem ter visto inúmeras marcas com este tipo de produto. Portanto, é uma escova elétrica, que tem várias escovinhas e vários acessórios, que vocês colocam, consoante aquilo que pretendem fazer. Por dentro, o produto é assim. Portanto, vem aqui a máquina, e depois traz estas 3 escovinhas. Aquilo que eu costumo fazer, esta máquina tem duas velocidades, é só vocês apertarem este botão. Está na primeira velocidade, e agora está na segunda. Eu utilizo sempre na segunda. Aquilo que eu faço é utilizar estas escovinhas aqui. A CIDADE NO BRASIL Muito bem, e é assim que eu costumo fazer a limpeza do meu rosto. E acreditem que a pele fica muito mais limpa. Eu, depois de ter limpo o rosto, então, com a máquina, eu, ao tocar aqui, senti a pele limpa, mesmo limpa. Portanto, claro que, quando eu, diariamente, quando utilizo esta esponja, ou esta, portanto, não se sente tanta limpeza profunda. Porque, se calhar, por vários motivos. Primeiro, porque com as espilhas, ajuda a que o movimento circular, que faça maior limpeza. Acrescido a isso, ainda estamos, então, assim com este movimento, nós próprias. Portanto, os movimentos vão potenciar a limpeza. As escovas também são bastante macias e apropriadas. Acabo, confesso, por ficar mais tempo a limpar o rosto com esta escova, do que, se calhar, com as outras. Porque com as outras, é mesmo só passar para limpar rápido. E está. Esta como é tão agradável ao toque. Confesso que me fez aqui um bocado de cócegas de lado. Mas, é muito agradável, mesmo muito agradável. Portanto, acabo por ficar mais tempo a limpar o rosto. Eu aconselho, se calhar, a limparem o rosto, se não tiverem paciência, como eu, sei lá, duas, três vezes por semana. Ou, então, à noite, apenas à noite, tentem fazer de um modo periódico. Aquilo que eu também, às vezes, costumo fazer é utilizar máscaras de rosto. E as que eu tenho são uma de limpeza, que é esta da Forever, que é uma marca biológica que eu gosto imenso. Ou, então, esta que também é conhecida de muitas de vocês, porque eu já falei dela milhantas vezes, que é da Queen Ellen, que é de menta e regila. E eu gosto imenso dela, porque para peles oleosas, ela é fantástica, porque ajuda a puxar o ódio que está à superfície. A pele fica matificada, depois, com creme hidratante, a pele fica ótima. No entanto, agora, eu não utilizei nada. Fiz apenas a limpeza, porque fiz uma máscara recentemente. Portanto, é aquilo que eu faço. Sou capaz de fazer uma máscara uma vez por mês. Não vos vou mentir a dizer que faço com mais irregularidade, porque não faço, porque sou muito preguiçosa. Mas as máscaras que eu utilizo são muito bem, meninas. Espero que tenham gostado deste vídeo. Eu vou deixar, então, o link direto para a escova de limpeza facial aqui na box de informação. Espero que tenham gostado deste vídeo. Um beijo grande e até ao próximo.